Oi pessoal, estamos de volta agora aqui no Ushuaia, saímos lá de Buenos Aires, de madrugada, chegamos aqui às 9 horas da manhã, lugar lindo, já pela parte de cima, vocês conferem as imagens aí, essas montanhas cheinhas de neve, muito bonito, muito impressionante, a cidade também, e agora a gente vai sair aqui para tomar um café, já que a gente veio de madrugada para cá, e depois explorar um pouquinho do centro da cidade e ver alguns passeios. Aqui a gente está perto do Porto Ushuaia, onde sai a maioria dos passeios para o canal Beagle, e tem várias pequenas agências de turismo aqui também, para você pesquisar e contratar serviços. Caminhando pela Avenida São Martim, chegamos ao Bodegon Fueguino, um restaurante com excelentes opções de refeição, onde paramos para almoçar. Aí pessoal, agora estamos garantidos com os passeios. A gente antes do almoço ali foi no Brasileiros, no Ushuaia, fechou os passeios com o pessoal ali, aí almoçou, mas agora antes de ir para o canal Beagle, a gente está vindo correndo aqui, para o nosso hotel aqui, porque está frio para caramba. Botar uma segunda pele aqui, trocar a jaqueta, e depois nós vamos para o canal Beagle. E agora sim, no Catamarã, vamos para o canal Beagle. É Isla de los Lobos, é a excursão que a gente vai fazer. Aqui o Catamarã tem dois andares, bem tranquilo, pelo que o pessoal falou. Vai sair daqui a pouquinho, a gente vai lá para dentro, no quentinho lá, esperar a hora de partir. Saímos agora em direção até chegar lá no farol, passando pelo canal Beagle, com o Catamarã. Bora conhecer um pouco mais, explorar um pouco mais aqui do Ushuaia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa primeira parada foi aqui na Ilha Bridges, onde descemos do nosso Catamarã e após uma breve caminhada, chegamos a um mirante, onde podemos admirar uma paisagem de tirar o fôlego. depois chegamos aqui na Ilha dos Lobos, que tem esse nome exatamente por conter vários lobos marinhos. Porém, o fato mais curioso dessa ilha é o Cormorão Imperial, uma espécie de pássaro que, de longe, se parece muito com um pinguim. É, pessoal, podemos dizer que esse é o famoso farol do fim do mundo. O ponto alto do passeio, aqui no canal Beagle, é a chegada ao farol, que possui 11 metros de altura por 3 de largura e sua iluminação pode chegar até 14 quilômetros de distância. Inaugurado em 1920, é uma das atrações turísticas e símbolo da cidade mais austral do mundo. E no retorno, tivemos a grande oportunidade de avistar muitas baleias nadando no canal, e dando um verdadeiro show neste cenário incrível. Fechamos o nosso passeio agora no canal Beagle, agora nós vamos atrás de roupa, de neve, para amanhã. Faltam umas roupas e para passear amanhã vai precisar. Segundo dia aqui no Ushuaia, já tomamos café, fomos até o mercado local comprar uma água. Estão nos preparando para o primeiro passeio do dia, é a Laguna Esmeralda. Agora começa a nossa caminhada aqui para a Laguna Verde. Esmeralda. Esmeralda. Para a Laguna Esmeralda, já com nossos bastones preparados aí para uma caminhada de 5 quilômetros. Aqui é uma barragem feita por castores. Está trancando a água toda aqui para trás. E aí a guia falou que por causa disso algumas árvores ficam submersas e acabam morrendo, por isso que fica seco assim. Agora saímos do bosque, no meio da floresta, vamos quase chegando aqui na Laguna Esmeralda. Olha que dia perfeito. Fai, eu achei que já era a lagoa. Mais um pedacinho para caminhar. Sacanagem, não é a lagoa ainda. Pouco mais. Pouco mais. Terceira tentativa de dizer, agora estamos chegando. Vamos lá. Agora sim. Chegamos na Laguna Esmeralda. A visão que a gente tem para trás aqui também é bonita. Valeu bastante a pena. Amém. E antes de voltar, fizemos uma pausa para o almoço, com um lanche fornecido pela agência, para apreciar um pouco mais desta lagoa. Mas, de repente, fomos interrompidos por esse doido que resolveu entrar na água fria. Olha, tem maluco para tudo, hein? Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que é aqui o caminho que a gente veio e está retornando. Para vocês terem uma ideia da dificuldade da trilha, melhor mostrar do que falar, só falar. Então, tem muitos trajetos aqui com bastante lama, alguns galhos, pedras e tal. Olha, estamos finalizando a caminhada aqui. Foi puxadinho. Acho que quem tem criança, pessoal de idade, não recomendaria. E já posso revelar que os outros lugares que a gente vai, El Chauten, El Calafate, também vamos caminhar bastante, pelo menos em El Chauten, onde pretendemos fazer uma trilha lá de 8 horas, entre ida e volta. Então, estamos avaliando. Depois do passeio, agora vamos devolver a roupa alugada, lá no Chuaia Extremo, e vamos sair para jantar. E agora vamos jantar aqui no Mostácio. E aqui foi para pedir um bife de chouriço, com papas fritas, e parece estar bem saboroso. Bora provar? Terceiro dia aqui no Chuaia, a gente vai fazer algumas coisas aqui no centro, e depois da tarde a gente vai fazer um passeio de 4x4. 10h30, 12h30, acho que vai dar tempo. Busão lombrino aqui. Olá, bom dia. Olá. E quanto? 3.500 pesos por pessoa. Embarcamos neste ônibus dos anos 50, que veio de Londres para um city tour no Ushuaia. Embarcamos e percorremos por 15 quilômetros por 21 pontos turísticos, com duas paradas, passando pela primeira igreja, escola, Rio Pipo, Museu do Fim do Mundo, e muito mais. Mais uma pausa no caminho aqui para a Laguna del Diablo, uma reserva recreativa natural. E esse é o nosso bus do city tour. O passeio conta com áudio guia em espanhol e inglês, explicando cada lugar e sua história, como deste navio encalhado na costa, que se tornou um cartão postal da cidade. Aqui na Secretaria de Turismo do Ushuaia, a gente encontra o carimbo para o passaporte. Aí tem vários tipos de carimbo para você carimbar o seu passaporte. Essa dica vale o seu like, hein? Aqui é a Praça 25 de Maio. Às vezes tem algumas questões culturais, exposições, mas hoje não tem nada aqui. A gente saiu da placa do fim do mundo, agora a gente vai lá na outra placa do Ushuaia. E aí estamos no posto de combustível YPF. Vamos dar uma olhada aqui. Super, 145. Sei lá se dizer se esse preço está bom, está ruim. Vamos fazer a conversão depois. É tão frio que as vozes já fizeram um crochê e agasalharam o corrimão aqui do negócio. Chegamos na placa do Ushuaia. Caminhando aqui pela... pelo porto, pela lateralzinha aqui. E vai chegar lá na placa do fim do mundo. Então a gente veio de lá pra cá agora. Agora vai voltar pra almoçar. Aqui no... gel do hamburguesas. E é claro que não podemos deixar de falar da hosteria Aonikenki, que ficamos aqui no Ushuaia. Um lugar com ótimo custo-benefício, localização, atendimento nota 10, e que também conta com o café da manhã. Chegou a nossa 4x4. Primeira parada no Parque Austral dos Brasileiros do Ushuaia. Onde tem restaurante, lado, e tem um museu de motos aqui ao fundo. O museu conta a fascinante história das motos nacionais, incluindo as mais lendárias, e a história de corajosos motociclistas que cruzaram o continente de norte a sul. O local também conta com uma destilaria onde tivemos a oportunidade de provar um gin, feito ali mesmo. Esta é a ruta, ou o caminho que antes se utilizava para subir e chegar até o lugar onde hoje está o Ushuaia. Até, mais ou menos, no ano 60, quando se construiu a Ruta Nacional Número 3. Um pouquinho mais. Assim vamos provando se funcionam os frenos. Aqui você pode elegir se você quiser ir à esquerda ou à direita, não tem problema. Você quer ir à esquerda ou à direita? Ai, meu Deus. À esquerda? À direita? Listo, à direita. Esta se chama a Curva da Morte. Olha. Meu Deus do céu! Podia ser feita. Isso. Isso. Bem. Você sobreviveu na primeira prova? Sim. Este passeio é feito no inverno? Sim, você pode fazer, mas um pouquinho mais corto, mais express. Sim. Meu Deus. Agora a gente fez uma pausa aqui na trilha da 4x4 para essa vista aqui maravilhosa no fundo. Está top pra caramba. O pessoal vem bem preparado aqui do Brasileiro Ushuaia. uma pausa para eu tomar um albeque, comer um negocinho, depois seguir viagem. Agora chegamos ao Lago Fagnano. Cara, apesar do frio extremo, é lindo, 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 lindo demais. E aí amor, está frio? Nada, tá frio. Ah, que coisa linda. Agora a gente veio aqui para o nosso ponto de apoio para jantar. arrozinho com temperos, bife de churice com linguiça, batatas. Essa daqui vai para a galera que está fazendo ali, 20 anos de casamento. Estamos juntos em tirado. Meus amigos de Blumenau também ali, espetados, fazendo aqui. Aqui da chefe é a Blumenau. Obrigado. São Jorge, por favor, me festa, meu Deus. fechamos a noite, agora é a hora de voltar para o nosso hotel. Quarto dia, dia de visitar o Parque Nacional, saindo bem cedinho. Chegamos no Parque Nacional, aqui na estação de trem. Vamos conhecer um pouquinho lá a estação. E aqui é a estação do trem do fim do mundo. E o preço para você ir no trem é aproximadamente 9.500 pesos, pelo menos lá na agência era esse valor. E aí são vários trens que partem, um atrás do outro aqui. E a nossa guia falou que sai um, 15 minutos sai outro, depois mais outro. aqui é a entrada da ferroviária e aqui é a parte dos tickets do Parque Nacional para andar de trem. Aqui os preços para acessar o Parque Nacional, tem diferença para estrangeiro e para turistas nacionais. E aqui entrando na estação, é a parte de informações, barzinho, é a parte de lembrancinhas aqui também. E aqui dentro é a área de embarque. Aí lá na frente o pessoal apresenta os tickets para embarcar. A gente vai de van acompanhando por fora enquanto o pessoal vai no trem. Experiência claro, né? Diferente. Então vamos mostrar para vocês como é que é o passeio de van enquanto o pessoal vai indo pelo trem. E agora estamos entrando no Parque Nacional Tierra del Fuego. E agora a gente parou aqui para esperar o pessoal que está vindo de trem. A guia falou para nós que é uma empresa que assumiu faz uns 30 anos que originalmente óbvio, né? Esses trens não eram assim lá na época dos presidiários nem o trilho mas que era mais ou menos esse caminho que eles usavam aqui para cortar lenha e buscar também pedras para construir presídio e parte da cidade. aqui agora viemos com a van até a estação final vamos ver a chegada do trem hora de seguir pelo parque agora o Parque Nacional agora chegamos aqui ao encontro do parque com o mar bem na metade do canal Beagle do lado direito temos a parte do canal que é o Oceano Pacífico e do lado esquerdo o Oceano Atlântico ao fundo as montanhas chilenas e uma ilha redonda bem aqui na frente e aquela dica, né? correio aqui argentino que é o correio do fim do mundo geralmente está fechado para você carimbar o seu passaporte aqui também são mil pesos para você carimbar o seu passaporte você pode carimbar lá na Secretaria de Turismo que é de graça essa é a caixa de correio mais ao sul das Américas e aqui dá para ter uma noção das distâncias em quilômetros e agora seguimos o viagem aqui dentro do parque aqui a famosa placa do parque nacional para parar para tirar foto depois e aí a placa do parque nacional da terra de fogo já conseguimos tirar foto ali é bem difícil conseguir tirar foto ali porque todo mundo que chega quer tirar foto e agora estamos voltando para a van para seguir com o nosso passeio e além da placa do parque que indica o final da rota 3 mas temos a placa oficial que indica o final da rota agora eu sou obrigado a convencer a mulher a levar um chaveiro da rota 3 também para abridores de garrafa quem sabe que a gente consegue convencer a patroa raposa vermelha considerada por muitos a vista mais bonita do parque nacional terra de fuego a paisagem composta pelo reflexo do céu e do relevo montanhoso na água é um excelente cenário para fotos e piqueniques o lago Asigami era chamado de lago roca em referência a um presidente mas em 2008 seu nome original foi restituído pela administração dos parques nacionais aqui já estamos fora do parque pero todavia transitando ruta 3 hoje vamos almoçar aqui no Max Pip cara achei que eram uns 50 ali fazendo um barulho era só 5 agora a gente veio a uma loja de lembrancinhas aqui no centro na São Martim tem bastante bastante coisa aqui para comprar existem várias lojas aqui na rua São Martim o grande lance é ir em loja em loja e pesquisar as vezes uma tem algumas coisas mais baratas outra tem outras coisas mais baratas tem que pesquisar agora nós vamos em aqui no restaurante Volver e hoje foi dia de pedir a centoia a centoia até desechega e aí o que achou da centoia gostosa mas tem gosto de siri e de marisco então o custo e benefício dela não é muito bom não vale muito a pena mas uma vez na vida é válido experimentar uma vez na vida valeu a pena assim a gente eu acho que tinha mais carne nas pernas do que no centro ali que tem que destrinchar e eles falam que não essa parte aqui não a outra não então tipo assim não é muita carne não hein mas ah vai uma vez na vida para você experimentar e conhecer né ok isso a gente foi aqui no volver uma indicação do brasileiros em Ushuaia e é isso aí gente e antes de fechar aqui uma parte do presídio do Ushuaia né que hoje se tornou o museu marítimo recuperando a história do presídio do Ushuaia vou tentar botar uma imagem de cima para vocês terem uma noção de quão interessante que ele é e fechamos nosso vídeo partindo para o nosso próximo destino aqui na Argentina espero que você tenha gostado deixe o seu like se inscreva e eu vou deixar aqui nossos outros vídeos até a próxima e tchau e tchau Legenda Adriana Zanotto